Bomba! Durival não permanece no Flamengo e se revolta com a diretoria do Flamengo. Vamos estar passando pra vocês todos os detalhes nesse momento sobre o Vitor Pereira, que deve ser o novo técnico do Flamengo, e de várias outras notícias do Flamengo. Então você, meu querido, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. Botão vermelho aqui embaixo, o bicho tá pegando e eu vou atualizar vocês de tudo. Se inscreve, aciona o sinema, maça o like. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, gente. Não existe clube no mundo. No mundo não tem Real Madrid, não tem Barcelona, não tem nada igual o Flamengo. As águas do Flamengo hoje amanheceram calmas, tranquilas. Não tinha quase uma notícia, você tinha que espremer o bagaço do limão pra cair aquela gotinha de notícia pra passar pra vocês agora. E do nada, o que parecia uma calmaria, uma viagem tranquila de um barquinho no Oceano Pacífico, virou uma tempestade com tsunamis, com ondas, as placas tectóricas do mundo rubro-negro, se tremendo e se batendo. Uma loucura, meu parceiro. Uma loucura. Só o Flamengo é capaz disso. E vamos atualizar vocês. É o seguinte. Informação de momento, o Vene Casagrande acaba de publicar. Dorival Júnior não é mais o técnico do Flamengo. Dorival, após saber do interesse do Flamengo no técnico Vitor Pereira, se revoltou. Ele estava numa casa, passando férias em Florianópolis com a sua família. Chegou até ele a informação que a diretoria do Flamengo negociava com o Vitor Pereira e o Dorival se revoltou. Chutou o pau da barraca. Ah, é? Vocês querem negociar com o Vitor Pereira? Então, ó, não quero mais nada que vocês. É isso. Dorival Júnior não é mais o técnico do Flamengo. O técnico não gostou nada da postura da diretoria do Flamengo nessa questão da renovação. Eu já vinha falando... Fica aí que a gente vai passar a informação do Vitor Pereira. Eu já vinha falando com vocês, gente. Essa situação da renovação do Dorival está esquisita. Essa situação da renovação do Dorival está estranha. Eu falava isso com vocês. Eu não sabia o porquê. Estou sendo honesto aqui. Eu tinha duas dúvidas. Se o Dorival, de repente, alguém da CBF ligou para o Dorival e falou Dorival, ó, vamos querer você, hein? Enrola o Flamengo aí e depois a gente retorna. Eu estava esperando isso. Mas não. Quem estava enrolando, inclusive, o ge.globo, globosport.com, publica no seu site que quem cozinhou foi o Flamengo. O Flamengo vem cozinhando o Dorival durante 10 dias. Gente, o Flamengo já negocia com o Vitor Pereira há 10 dias. Há 10 dias o Flamengo já negocia com o Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians. Entendeu? Então o Dorival... Chegou ao conhecimento do Dorival isso e prontamente ele falou não trabalha mais no Flamengo, não vou renovar com o Flamengo. Estou fora. E aí, Pedrão, mas que loucura é essa? O cara é técnico, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. O que a diretoria do Flamengo fez que não vai renovar com o Dorival? Que negócio é esse? Eu não estou entendendo nada. O que acontece é o seguinte. Internamente, na avaliação da diretoria do Flamengo, do trabalho do Dorival Júnior, o trabalho do Dorival na cabeça dos dirigentes do Flamengo, chegaram a um teto. A um teto e não vai ultrapassar isso. Chegou num pico, num auge, naquele jogo contra o Vélez Sácio na Argentina, que foi 4x0 o Flamengo. A vitória sobre o Atlético Paranaense, enfim. Inúmeras atuações excelentes do Flamengo. Mas chegou num teto nas finais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Sobretudo na segunda partida, nos olhos da diretoria do Flamengo, quando no segundo tempo o Flamengo vencendo por 1x0, toma o gol do Corinthians e toma a pressão do Corinthians e bateu o campeão nos pênaltis, correndo o risco de perder o título da Copa do Brasil. Isso acendeu um alerta na diretoria do Flamengo em relação a ter batido um teto o trabalho do Dorival. E após a conquista da Libertadores e do Brasileiro, algumas pessoas internamente do Flamengo não gostaram do comportamento dos jogadores e do Dorival nas coletivas. Que o Dorival falava, a gente já é campeão, vamos ficar esquentando a caber. Enfim, não falava exatamente isso, mas dava a entender isso. Pessoas internamente não gostaram desse comportamento do Dorival, acharam antiprofissional, acham também que os jogadores são grandes demais e para o próximo ano vai ficar difícil o Dorival peitar esses jogadores, de repente tendo que barrar alguém, botar alguém no banco de reservas e coisa e tal. Isso, essas duas situações fizeram com que a diretoria do Flamengo avaliasse que era adequado, de repente, sondar um outro técnico, conversar com outro técnico, tendo em vista também que tem a possibilidade do Dorival ir para a seleção brasileira. Então o Flamengo já queria se calçar, mas não era só se calçar. O Flamengo realmente não queria mais o Dorival e quer fechar com o técnico português, do Corinthians, o Vitor Pereira. E aí, o que acontece é o seguinte, o Flamengo deu desculpas para o Dorival. E uma das desculpas que a diretoria do Flamengo usou para o Dorival Júnior é que o Landim estava no Catar, isso quem disse foi o João de Nicola, dando crédito para ele, é que o Landim estava no Catar e que seria necessário fazer uma chamada de vídeo para o Landim ter a negociação, tudo balé lá. Tudo conversa, fiada. Na verdade, estavam... Segura aí, que a gente vai ver se fecha com o Vitor Pereira, depois a gente... Valeu, Dorival, obrigado, tchau. Foi isso que aconteceu na avaliação de todos os jornalistas, do Caedo, do Venedo, do Nicola, do Papa, minha também, na avaliação de bastidores. É isso que acontece. Então assim, gente, atualização do Vitor Pereira. Flamengo está bem próximo. Outra coisa, o Flamengo chegou até a sondar o Sampaoli também. Mas o Sampaoli está lá no Sevilla, então não vai dar. O Flamengo está bem próximo de um acerto com o Vitor Pereira. Como eu disse, já negocia há 10 dias com o Vitor Pereira. Já fazem 10 dias que o Flamengo e o Vitor Pereira estão nessa conversa. Ligaram para o Vitor Pereira, que está de férias no Brasil. Os jornalistas mandaram mensagem por WhatsApp. E ele fala, eu estou de férias no Brasil com a minha família. Ele não nega. Se realmente ele não tivesse nada, ele ia falar, olha, estou de férias com a minha família, mas não tenho nada. Não estou conversando com ninguém. Ele não negou. Ou seja, tem caroço no Angu. Tá? Então é o seguinte, gente. Vitor Pereira bem próximo de acertar, de fechar contrato com o Flamengo. Agora, o que eu tenho a dizer para vocês é, a última experiência, eu não gostei assim, gente. Você não quer, vou entrar nesse assunto. Você não querer o Dorival, querer fechar com o treinador, eu acho beleza. Ah, ok. Chum de bola. É avaliação interna. E eu acho até personalidade isso. Você fala, ganhou os títulos, mas a gente quer trocar de técnico. Agora, você tem que ser sincero com o cara. Você tem que chegar para o cara e falar, ó, Dorival, não vamos continuar com você, a gente vai buscar outro treco técnico do mercado. Parabéns, você foi campeão, ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, mas olha, a avaliação é que, pô, o time não jogou bem, ganhou na sorte. Sei lá, bicho. Fala o que quiser. Agora, ficar enrolando o cara, ficar dando esperanças ao cara que vai renovar com o cara e tá conversando com outro técnico. Entendeu? Aí eu acho brincadeira. Porque, por exemplo, o Dorival, ele saiu do Ceará e assumiu o Flamengo. Mas ele mandou o papo reto para o Ceará. O Ceará, ó, acabou o trabalho, o Flamengo vai pagar a multa, eu vou embora e vou lá treinar o Flamengo. Ele mandou o papo para o Ceará. O Flamengo, acho que os dirigentes, também teriam que ter mandado o papo para o Dorival. Ó, Dorival, valeu, beijão, agradeço, todo mundo que tá na história do Flamengo, mas tchau. Poderia ter esse respeito com o Dorival. Tá? E aí, eu acho o Vitor Pereira um bom técnico, tá? A avaliação que eu faço. É um técnico que não fez grandes coisas no Corinthians, fez um trabalho mediano no Corinthians, vamos ser sinceros aqui, tá? Porque o Corinthians tem Iroberto, o Corinthians tem Renato Augusto, o Corinthians tem Roger Guedes, o Corinthians tem esse Fausto Vera lá. O Corinthians tem bons jogadores. Tá? Ah, o elenco do Corinthians nessa pinda aí, as finanças sim, mas do elenco não. Tá? Fez um trabalho mediano, mas já fez bons trabalhos, já derrotou o Mister inúmeras vezes em Portugal. A gente sabe do potencial do Vitor Pereira. Agora, é um cara de personalidade forte. É um cara que vai bater de frente pra implementar a sua forma de jogo no Flamengo. ele vai bater de frente. Vocês não achem que ele vai chegar pisando em ovos porque é o Flamengo, porque tem 45 milhões. Ele já deu declarações polêmicas em entrevistas coletivas lá no Corinthians e isso tem que ser levado em consideração. Vale lembrar que no início do trabalho dele, ele não queria junir, ele achava que não dava pra pôr Iroberto ou as legais no mesmo time. E o Flamengo joga com Pedro e Gabigol no mesmo time. E deu certo com o Dorival. Será que ele vai ser capaz de manter esses jogadores dentro de campo? De manter a boa forma do Flamengo jogar? E isso tem que ser avariado também. É um contraponto que eu falo. Não tô criticando a contratação dele. Tô dando um contraponto. O que vocês acham? Quero que vocês deixem nos comentários. Essa é a informação de momento. Gente, tamo juntão. Beijão. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações Brunegas.